O setor de serviços registrou crescimento em agosto. O aumento da receita comparado ao mesmo período de 2013 foi de 4,5%. O dado faz parte da pesquisa mensal de serviços, divulgada hoje pelo IBGE. Entre os segmentos que mais cresceram no mês de agosto estão as atividades imobiliárias de manutenção e reparo, seguido pelos serviços prestados à família. O setor de serviços profissionais e administrativos também cresceu. 23 dos 27 estados apresentaram variação positiva. Os destaques são o Distrito Federal, Acre, Tocantins e Rondônia.